Eu chamo à tribuna o doutor Bernardo Rudolf, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e NPR. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde a todos. Boa parte dos dados que eu vou estar mostrando aqui já foram apresentados pelo meu colega do Ministério do Meio Ambiente, o doutor Moisés, mas eu gostaria de reforçar algumas das colocações, atualizando também alguns dos dados, mostrando um trabalho que nós desenvolvemos, começamos a desenvolver há dez anos atrás no Instituto de Pesquisas Espaciais, para monitorar toda essa dinâmica e esse avanço da cana-de-açúcar, impulsionado principalmente a partir de 2003 por conta dos carros flex, que aumentava então a demanda da cana-de-açúcar para a fabricação do etanol e também a grande possibilidade que o Brasil tinha de se tornar um grande exportador de etanol e também todo o avanço que houve na questão do mercado do açúcar. Então, havia a necessidade de se entender muito bem a questão do impacto da cana-de-açúcar no meio ambiente, até para ver um pouco essa questão da vantagem da mitigação, da utilização de um combustível renovável em relação a um combustível fóssil, porque a questão da mudança de uso da terra é fundamental nessa questão. Então, se a cana estiver causando desmatamento, essa vantagem já é eliminada. Então, um dos grandes aspectos dessa questão do monitoramento da cana-de-açúcar que a gente queria desenvolver através das imagens dos satélites era mostrar que aonde que a cana está avançando. E aí nós vimos que a cana está avançando principalmente em cima de áreas de pastagem, algumas áreas agrícolas. Aí houve lá do lado de fora muita essa questão do debate também. Bom, mas as áreas de pastagem estão se perdendo, estão causando desmatamento na fronteira agrícola. E aí, novamente, as imagens foram mostrando que o desmatamento está sendo reduzido e que, na verdade, está havendo uma grande transformação no Brasil na questão da intensificação do uso do solo. E todas essas questões a gente conseguiu colocar bastante luz nisso, usando essas imagens de observação da terra, onde o Brasil é pioneiro, o terceiro país do mundo a utilizar essas imagens de censuramento remoto para a observação da terra. O Brasil tem um território enorme, de grande abrangência, que precisa, então, ser monitorado. E a gente observa, então, que justamente a partir de 2003, entre esse período de 2003 e 2012, a área de cana-de-açúcar no Brasil mais do que dobrou. O Brasil hoje cultiva cerca de 11 milhões de hectares de cana-de-açúcar e 87% dessa cana é cultivada na região centro-sul. E é a região também que dobrou a área de cana nesses últimos 10 anos e também tem um enorme potencial de aumentar ainda a sua área cultivada. Já a região do Nordeste já está mais restrita, não tem tanto potencial de expansão e também não vem observando tanta expansão nos últimos anos. Infelizmente, nós não conseguimos observar o Nordeste por uma questão de limitação tecnológica das imagens de satélite nessa região. Mas elas se aplicam muito bem na região centro-sul. Então, vários aspectos foram monitorados, como eu já mencionei, através de um projeto que a gente denominou cana-sat, tanto na questão de mudança de uso da terra, na questão da estimativa de área plantada, na questão da produtividade agrícola e, particularmente, na questão do monitoramento da prática da colheita da cana-de-açúcar com e sem a queima. E aí é interessante notar, e desculpe só fazer um parênteses, esses dados estão todos na internet. Nós fizemos justamente, fazia parte do projeto, divulgar isso na internet para que se tenha acesso. Foi muito interessante observar o nosso colega Moisés, do Ibama, os dados que ele tirou da internet, desses dados, dessas análises que nós fizemos. E mostrar aqui que, quando é interessante, na imagem do satélite, observar essa diferença quando a colheita é feita de forma com a prática da queima ou sem a prática da queima. Quando ela não é queimada, fica no solo praticamente um tapete de palha, que reflete muita energia, então aparece muito clara nas imagens, em tonalidade bastante clara. Quando queima a palha, fica o solo exposto e ele aparece muito escuro nas imagens. Então, nessa imagem de satélite que a gente vê na parte de baixo, inferior, em verde, a gente vê as áreas de cana, que ainda não foram colhidas até a data de 12 de agosto de 2012, em tonalidades escuras, as áreas que foram colhidas com queima, e em tonalidade bastante clara, as áreas que foram colhidas sem a prática da queima. Então, a gente faz essa análise visual, muito cuidadosa, talhão por talhão, área por área, e isso está disponibilizado, então, para o estado de São Paulo, em todos os municípios. Gostaríamos de fazer essa análise também para os demais estados da região centro-sul, fazemos isso com uma avaliação menos precisa. Mas, de qualquer forma, todos esses dados estão na internet, podem ser consultados todos os municípios, como é que está a situação deles, e, particularmente, com esse destaque ao protocolo agroambiental do estado de São Paulo, que começou em 2007, nós começamos a fazer essas análises, então, em 2006, para ver, então, como é que foi essa evolução da área de cana colhida com queima. E aí a gente observa que, ao longo desses últimos anos, principalmente de 2006 a 2010, a nova área de cana que foi sendo plantada, ela foi sendo colhida já com a prática mecanizada, sem a queima. Mas, até 2010, a gente não vê efetivamente uma redução da área de cana que já vinha sendo queimada. A partir agora de 2010, a gente vê, então, uma intensa redução da área de cana queimada. E aqui vem alguns exemplos. Morro Agudo é um dos municípios que mais se planta cana no estado de São Paulo. Então, na foto de cima, a gente vê lá em azul as áreas que vinham sendo queimadas, então, a foto muito azul. Em 2011, a foto já fica bem mais verde, ou seja, menos área queimada. Um outro município de Tarumã também, que praticamente toda a área era colhida com queima em 2006. Agora, em 2011, já diminuiu bastante, 70% da área é colhida com a prática mecanizada. O município de Paulino, embora tenha pouca cana, como a gente vê aqui pela disposição espacial da cana em... Desculpa. Antes de Paulino, vem José Bonifácio. José Bonifácio é uma região que começou com o plantio de cana a partir de 2003. Então, já entrou com toda essa prática de mecanização. A gente também vê que houve grande avanço aqui nessa região, ou seja, não impactou a questão da queima da cana nesse município. E aqui Paulino, sim, agora Paulino mostrando que tem pouca área de cana, bastante cana vinha sendo queimada em 2006 e agora em 2011, já praticamente 80% da área de cana não está sendo mais colhida com queima. Finalmente, eu gostaria aqui de destacar, então, o estado de São Paulo aqui em 2006, em azul as áreas que vinham sendo queimadas, e aqui em 2012, já bem menos, comparando esses anos 2006 e 2012, a gente vê que o mapa vai ficando bem mais verde, ou seja, muita área no estado de São Paulo vem sendo colhida com a prática mecanizada sem a prática da queima. E aqui, então, dando um destaque agora, um pouco assim, em termos de números, o que vinha sendo colhido no estado de São Paulo em 2006 e agora, em 2012, a avaliação da última safra. 73% da área de cana, hoje, no estado de São Paulo, é colhida mecanicamente sem a prática da queima e 27% é colhida ainda com a prática da queima. A gente estima que cerca de 8% da cana do estado de São Paulo está em relevo acima de 12%. E isso aí mostra, fazendo, então, uma projeção a partir de 2011, onde reduz efetivamente a área de cana colhida com a prática da queima, fazendo uma extrapolação até o ano de 2013, 2014, a gente espera, então, que, em 2014, apenas 10% da área de cana venha a ser colhida com a prática da queima. 8%, quer dizer, disso, 80%, desses 10%, 80% está em relevo acima de 12%, que teria, então, até 2017, seguindo o protocolo agroambiental. Finalmente, então, mostrando agora mais um número geral para o Centro-Sul, numa análise com outro tipo de imagem de satélite, a gente vê que 73% da área de cana na região Centro-Sul já vem sendo colhida de forma mecânica. Então, é basicamente isso, a gente não está nem de um lado, nem do outro, a gente sim quer fornecer e prover dados para a sociedade, para que a sociedade possa analisar esses dados, possa utilizar essas informações para políticas públicas, quais são os municípios mais críticos, quais são os municípios também menos críticos, ver essa questão de mudança de uso do solo, questão, talvez, de mudança de cana para eucalipto, enfim, onde que tudo isso é possível se fazer. Então, hoje a gente utiliza essa tecnologia, essa geotecnologia, essa questão de ter a informação espacializada para facilitar a informação, e o setor de cana, ele é muito aberto nessa questão mesmo de mostrar, permitir esse retrato mais a fundo do setor. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder ter feito essa apresentação hoje aqui. Obrigado. Agora, a última exposição dessa primeira parte, que depois vamos fazer um pequeno intervalo. Dr. Luiz Gilvan Meira Filho, que falará pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo subprocurador-geral da República, obrigado pelo convite. Eu, como eu indiquei, quando eu propus a minha vinda aqui, eu pretendo abordar estritamente alguns aspectos relacionados à questão da mudança do clima, pelo aumento da intensidade do efeito estufa, e pretendo me ater a aspectos científicos, ou seja, a ciência é simplesmente um ramo da filosofia, o método científico é um método lógico que sugere que hipóteses sejam testadas pela realização de experimentos ou observações da natureza, de forma que as hipóteses sejam declaradas falsas ou verdadeiras. Na verdade, o método científico nunca declara que uma hipótese é verdadeira, só declara que ela é falsa, mas, enquanto não houver dados que mostrem que uma hipótese é falsa, nós a consideramos como verdadeira. Só por curiosidade, o bóson de Higgs, que é o grande sucesso da física dos últimos muitos anos, na declaração oficial foi dito que, olha, chegamos à conclusão de que, com os dados observacionais, de que a probabilidade desses dados terem sido observados por puro acaso, caiu muito, ficou de uma chance em vários bilhões ou trilhões. É assim que os cientistas falam, eles dizem, olha, eu não posso negar isso aí. Então, há uma pergunta, pergunta número 10, se há comprovação científica de que o carbono emitido pelas queimadas é anteriormente retirado pela planta da cana no processo de fotossíntese, tornando nulo o balanço na fase agrícola. Seria desejável que, eliminando a queima, o balanço se torne ambientalmente positivo? Essa é uma pergunta importante. Eu vou mencionar a frase que todos nós conhecemos, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa, na realidade, é a versão popular do princípio da conservação da matéria, enunciado por Antoine Lavoisier, um dos fundadores da química moderna. Hoje em dia, com o progresso da física, nós diríamos que o número de átomos de carbono em um certo local, em um município, em uma fazenda, ele é constante, porque o átomo de carbono só deixa de ser um átomo de carbono com a reação nuclear, e na natureza não há reações nucleares suficientes para mudar, para fazer com que o átomo de carbono deixe de ser. A cana-de-açúcar, como de resto outras plantas, é composta de moléculas orgânicas, por sua vez, compostas dos elementos químicos, carbono, que é mais ou menos metade do peso seco, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e outros elementos. Durante o crescimento da cana, o carbono vem do dióxido de carbono da atmosfera pelo processo de fotossíntese. Quando há decomposição da matéria orgânica, esse carbono é devolvido para a atmosfera. Para ser preciso, muito pouco fica no solo, precisaria ser um carbono mineralizado para ficar fixo lá, e isso é muito, muito pouco, e muito pouco também é transportado por cursos d'água e para os oceanos. Então, na realidade, o carbono ou está na atmosfera ou está na biomassa da cana. Só por curiosidade, toda planta, mais ou menos metade é água e metade do que não é água, metade é carbono. Então, a regra geral, 25% da biomassa verde é carbono. Como o carbono é conservado, o número, quer dizer, o Lavoisier foi guilhotinado, o que prova que cientistas não devem se meter da palpite em política. Mas ele foi guilhotinado, mas não revogaram as leis, a lei de conservação da matéria, ela continua valendo. Então, o que nós precisamos fazer é ver como é que o carbono, quando ele sai, quando ele deixa de ser parte das moléculas orgânicas, como é que ele volta para a atmosfera, em que forma química. Aí, nós, seres humanos, temos opiniões a dar. Se a matéria for queimada e bem queimada, com bastante oxigênio, ele volta como CO2, como gás carbônico ou dióxido de carbono, que é a forma como ele veio da atmosfera para a planta na fotossíntese. Se a combustão não for bem ventilada, uma parte vai como monóxido de carbono, que é venenoso. Aí, o doutor Saldiva, lá da USP, já imediatamente chama a atenção de que isso faz mal para a saúde. Não tanto nos canabiais, mas nas cidades o monóxido de carbono é realmente um problema, um poluidor local. E se não queimar-se, deixar apodrecer, uma parte deste carbono da matéria orgânica é liberado na terceira forma química possível, que é o metano, CH₄, um carbono com quatro átomos de hidrogênio. O problema, sob o ponto de vista da mudança de clima, é que o átomo por átomo de carbono, o metano, entre o CO2, entre o gás carbônico, entre o monóxido de carbono e o metano, o metano é o pior, porque ele absorve mais radiação infravermelho e isso aumenta mais ainda o efeito estufa. Isso tanto é verdade que na cidade de São Paulo, por exemplo, o aterro bandeirante recebe créditos de carbono, um projeto interessante que eles fizeram, pega um aterro sanitário, coloca uns plásticos lá, umas canaletas, coleta o metano, queima o metano ou se faz um flering de metano e isso se contabiliza. Isso é muito bom para evitar a mudança de clima e a prefeitura de São Paulo ganha, vende esses créditos e isso é remunerado porque é bom. Da mesma forma, no campo, se nós encontrarmos uma forma de pegar o metano gerado pela decomposição anaeróbica da palha de cana e fizermos o flering, ou seja, se nós queimarmos, isso também é bom porque evita o efeito estufa. Ou se, no caso da queima da palha, evita que uma parte da biomassa sofra decomposição anaeróbica e gere o metano. De forma que, se a queima for eliminada e parte da palha gerar metano, na realidade, o balanço ambiental, sob o ponto de vista da mudança de clima do efeito estufa, o balanço ambiental será negativo, porque não há forma química de liberação do carbono que cause menos efeito estufa do que o dióxido de carbono. E há uma implicação importante disso, é que na medida em que a queima não contribui para aumentar o efeito estufa, possivelmente até o contrário, faz com que o efeito da queima, o efeito ambiental, seja local. Porque os poluentes locais, eles têm vida, são muito reativos quimicamente, e eles têm vida curta e não têm tempo de ir muito longe com o vento. Outra coisa que as pessoas normalmente não se dão conta é que o material particulado, ou a cinza da queima, no total, ela esfria a superfície. E isso é fácil de notar, porque faz sombra. Realmente, aerossóis, o negro de fumo, o escuro, aquele antigo do óleo diesel, que hoje em dia está proibido, aqui ele esquenta. Quando é de cor clara, esfria. No balanço, no caso da cana, o efeito é resfriar. E, por último, com o tempo esgotado, a pergunta 8, qual seria, no caso da colheita mecanizada, o melhor destino que deveria ser dado à biomassa gerada pelo corte da cana crua? Essa pergunta foi respondida com detalhes, e eu concordo completamente, o melhor é usar isso para gerar energia térmica e elétrica. Muito obrigado. Agradecendo a participação do professor Luiz Gilvan, eu declaro, nesse momento, o intervalo dos trabalhos pelo prazo de 30 minutos. . Portanto, é encerrada a primeira parte da audiência pública sobre queimadas de canaviais, que se está acompanhando ao vivo pela TV Justiça. Depois do intervalo, está prevista a continuidade das exposições sobre o tema, no mesmo formato da primeira parte. 10 minutos cada um para apresentar informações sobre o uso das queimadas para a colheita da cana-de-açúcar. A audiência é relacionada ao julgamento do Recurso Extraordinário 586.224, no qual o Estado de São Paulo questiona uma lei do município de Paulínia que proíbe a realização de queimadas das plantações de cana. A alegação é de que a lei prejudica a economia do Estado e atrapalha o controle ambiental da atividade, tornando impraticáveis as colheitas anuais. Segundo o município, a prática suja a cidade, causa doenças respiratórias na população e intoxica os cortadores de cana. Antes do início da audiência, nós vimos trechos da entrevista exclusiva à TV Justiça do ministro Luiz Fux, que convocou a audiência de hoje. Vamos rever agora um trecho da entrevista quando ele fala do porquê da utilização deste instrumento da audiência pública para a coleta de dados para o livre convencimento e, consequentemente, julgamento do tema pelos ministros do STF. É muito importante destacar que as audiências públicas têm sido um instrumento de participação democrática do povo na formação das decisões judiciais, porque os juízes têm conhecimento jurídico, têm conhecimento de direito, mas alguns conhecimentos interdisciplinares mais escapam da nossa percepção. Então, por exemplo, sustentam alguns que essa queimada na extração da cana deveria ser substituída pela mecanização. Segundo outros, a mecanização é absolutamente impossível e sacrificaria muitíssimo o trabalho humano. Então, esses conhecimentos mais específicos do setor serão trazidos até exatamente por isso, as audiências públicas, elas são limitadas ao debate de aspectos técnicos. Nós não trazemos aqui numa audiência pública debates jurídicos. Os debates jurídicos serão travados no plenário, mas como o direito não vive dissociado de uma realidade fática, é preciso que nós também forneçamos aos nossos colegas ministros, que são convocados, são convidados também para presenciarem as audiências, é preciso que nós forneçamos esses dados interdisciplinares, como foram fornecidos em relação às células-tronco, a antecipação do parto do feto anencefálico e outras questões que, digamos assim, são periféricas aquilo que se vai decidir. Daqui a pouco o plenário da primeira turma da STF voltará a ser palco das exposições sobre o tema da audiência de hoje. Vamos ver o que está previsto para essa segunda parte. Paulo Diniz Junqueira Filho, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho, representante da Associação Rural do Vale do Mogi. Jadir Silva de Oliveira, da Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais. Carlos Eduardo de Siqueira, cavalcante do Banco Nacional do Desenvolvimento. Gerson Carneiro Leão, de Jauma Eusébio Simões Neto e Renato Augusto Pontes Cunha, representantes do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco. Noel Monteiro Loureiro, da Federação da Agricultura de Alagoas. André Luiz Batista Lins Rocha, representando os sindicatos das indústrias de fabricação de etanol e açúcar do Estado de Goiás. Rafael Frigério e Carlos Eduardo Beducci, representante do Estado de São Paulo. Paulo Henrique Correia, do município de Barretos, em São Paulo. Hélio Gurgel, da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente. Vanessa Arduína Lima, da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Dr. Carlos Eduardo Chaves Silva. E Sr. Antônio Lucas Filho, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Na entrevista exclusiva à TV Justiça, o ministro Luz Fux fala sobre as consequências da realização das audiências públicas no julgamento da corte. Vamos rever mais um trecho da entrevista. Essas audiências públicas, elas permitem que o cidadão, no exercício pleno da cidadania, contribua para que uma solução judicial seja legitimada democraticamente. Porque o grande trufo da decisão de uma Suprema Corte é obter a confiança do povo. Essa é a grande arma do judiciário, é a confiança do povo. Novas audiências públicas já estão programadas. Nos dias 27 e 28 de maio, será realizada a audiência pública que irá discutir o tema dos regimes prisionais. Ou seja, a possibilidade do cumprimento de pena em regimes menos gravoso quando o Estado não dispuser no sistema penitenciário de vaga no regime indicado da condenação. 33 instituições públicas e privadas e também autoridades devem participar. E nos dias 17 e 24 de junho, está prevista a realização da audiência pública sobre financiamento de campanhas eleitorais. Bem, nós estamos em pleno intervalo da sessão. Daqui a pouco voltamos em definitivo para a continuação da audiência pública sobre queimadas em canaviais direto do plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo, aqui na TV Justiça.